Olá, meus nobres e queridos inscritos, membros e amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um Spook Movies. Eu estou aqui mostrando meu disfarce pra vocês. Ah, tô de Venom. Venom é um dos personagens que eu mais adoro. Acho muito legal a criação do Venom. Acho muito legal a ideia do Venom, né? Embora o cinema tenha mudado muitas coisas, mas o original é muito legal. Mas não é isso que eu vim falar. Eu vim falar de um filme que estreou no cinema há alguns anos atrás, né? Na verdade, um ano atrás, nós estamos em 2019. E eu vou falar de um filme chamado The Master Clancy, ou A Purificação. É um negócio meio estranho, mas é um filme que chamou muito a minha atenção e traz um contexto impressionante pra gente poder analisar. Mas aqueles que têm o estômago um pouquinho delicado, toma cuidado, né? Vai sair gorfando coisa que não deve, né? Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Então, se preparem, acomodem-se, peguem a pipoca, porque hoje nós vamos falar de um filme muito legal. Vejo vocês, então, daqui a pouquinho. Olá, meus amigos, Tio Spook aqui novamente. Dessa vez, vamos falar, então, sobre o filme Master Clancy, ou Purificação, ou Sai Daqui, Vomitinho, Maldito. Quem assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. Ele é um filme muito interessante. E aí a gente vai tratar conceitos budistas, vamos tratar pontos de vista sobre esse filme, e entender o que realmente ocorre. Bom, pelo que ele teve duas estreias. Uma estreia aconteceu em South by Southwest em 13 de março de 2016, mas foi oficialmente pro cinema, somente em 4 de maio de 2018, aí pela Vertical Entertainment. Ele teve como diretor um cara chamado Bob Miller, mas teve três caras que botaram o dedinho lá como produtores, tá? E um cara famoso chamado Johnny Galeck, junto com Jordan Horowitz e Aaron Gilbert. O que chama atenção é o casting, é realmente quem fez, quem compõe todo esse filme, e acho que isso é notório, e me impressionou. Todo mundo conhece o famoso Johnny Galeck, que é o cara do Big Bang Theory. Todo mundo conhece o rapaz que fez Big Bang Theory, não é mesmo? O que namorava a Patricinha do outro lado, né? Ele faz o papel desse filme, o papel principal, como Paul Berger. Mas junto eles também têm uma atriz que é famosíssima, e isso me chamou a atenção, que foi a Angelica Houston, como Lily. Antiga atriz do cinema e muito bem cotada para fazer esses tipos de papéis, de personagens. Teve outros personagens, teve outros atores, mas não são atores tão conhecidos assim de cinema, mas complementaram ali a atuação dos dois, tá? Qual que é a ideia desse filme? Imagina o seguinte, você é uma pessoa deprimida, triste, completamente desamparada na vida, devendo 14 meses de aluguel ali para o seu barriga, brincadeira à parte, mas é verdade, completamente desesperado, perdeu o emprego, perdeu a sua noiva, perdeu tudo que você tinha e você não sabe mais o que fazer. De repente, você vê um anúncio de let's get pure, ou seja, vamos ficar puros, ou torne-se puro, torne-se purificado. Você fala, né, não tenho mais o que fazer, eu vou lá. É uma espécie de uma reunião secreta que acontece, mas você vai, um grupo de pessoas ali, ouvindo, ou palestrante, sobre como realmente retirar as melecas e o quanto de bem isso faz. Só que durante o processo, você se apaixona, se encanta, fica admirado por uma pessoa que está lá assistindo junto. e é o que acontece. O nosso queridíssimo Paul Berger se apaixona, ou melhor, se apaixona, se encanta, se envolve com uma outra pessoa chamada Maggie Jamison, que está ali também com a ideia de passar pelo processo de purificação. Ele no começo fica meio relutante, ele conta a história da vida dele, cada um conta a história de sua vida, obviamente que a história de Maggie chama muito a atenção, tanto que desconfiam dessa história, mas todos ali são candidatos potenciais. Com o passar do tempo, ele continua sendo chamado para fazer alguns exames, exames médicos, para ver se ele tem ou não condição física, para continuar ali nesse processo, e ele só se mantém por causa da Maggie. Quando ele vai e percebe que a Maggie continua até o final, então ele vai até o final. Muito bem, na etapa final, quando ele certifica-se que a Maggie também está ali para fazer o processo de purificação, ele dá uma zapeada nas folhas de inscritos, ele percebe que ela está ali, eles são levados para uma espécie de um rancho, um lugar onde eles vão passar por esse processo. Ele chega lá, a primeira pessoa que ele vê, obviamente, do grupo é a Maggie. Eles são escoltados por um rapaz que mora lá e que notoriamente possui marcas pelo corpo, e isso chama a atenção das pessoas. Ele encobre essas marcas, mas todo mundo fica meio ressabiado dizendo, iiii, está rolando algumas coisas estranhas aqui, será que o cara apanha à noite? Sei lá, né? Mas é um cara magro, alto, e que realmente fica meio que encabulado na hora de falar sobre o que acontece com ele. Mas Paul encara a Maggie e fala, bom, que bom que você está aqui, vamos lá, vamos fazer o processo juntos. E ele descobre que existem outros, um outro casal, né? Uma menina oriental e um outro rapaz que está ali também participando. A menina, ela, essa menina, ela só foi, né, com o intuito de passar por essa purificação, o namorado ficou meio desconfiado, mas depois o namorado ele pega a gosto e apoia ela dentro desse processo de purificação. Então é um apoiando o outro. Enquanto o Paul não tem ninguém e Maggie também não tem ninguém. Aí chega a nossa queridíssima Lille, a Angelica Houston, toda emperequetada e dá, né, ou sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, vocês vão passar pelo ritual de purificação e dá pra eles quatro potezinhos. Quatro potezinhos pra eles beberem ao longo de seus dias de estadia ali. Ah, obviamente que eles ficam meio que, o que é isso, né? Porque os potes tem o nome de cada um, mas ninguém sabe o que é, porque são potes específicos feitos para cada uma dessas pessoas mediante os exames que eles fizeram. ou seja, é orto-molecular o negócio, não é mesmo? É feito para você, sob medida. Seu potezinho, seu castigo, seu demônio. E cada um, né, mata no gargalo ali, mesmo sendo um potezinho meio... uma gororoba horrorosa, né, um suco de tamarinho com gosto de limão que parece de tangerina e que tem gosto de goiabada, sei lá. Eles tomam, né, e começam um processo de vômito. Vai, regugito pra tudo que é lado. cada um passa mal dentro do seu bangalô, né, e o nosso queridíssimo Paul Burger vomita na pia, dá o regugitão ali, bota tudo pra fora, né, e no dia seguinte ele escuta um barulho estranho na pia. O que que eu fiz na pia? Meu Deus do céu, botei uma meleca dentro desse cano. Ele tira o cano, ele percebe que o cano tá ali com uma meleca, uma gosma em volta, e o cano se parte, e aí ele se depara com um ser que saiu de dentro dele. É curioso, o tipo de ser que eu vou mostrar aqui é um ser interessante, parece bonitinho, né? Quando você olha assim, parece, olha só que becinho, bonitinho, mas não é bonitinho nem aqui, nem na China, ele é uma criatura que é o seu espelho. Isso que é o mais interessante. Quando eles fazem o ritual de purificação, eles vão gorfar algo que é um espelho a eles. Ou seja, aquela criatura era o reflexo do Paul. Então, peraí, tio Spook, cada um, então, vai ter uma criaturinha? Não. E aí é que gera o gap no vídeo. Presta atenção. Obviamente que quando o povo omita aquilo, ele guarda aquele bichinho dentro de casa lá do bangalôzinho, ele cria uma amizade, o bichinho cria uma amizade com ele, né? Cada um não sabe quem é quem do bicho, né? O bicho acha que ele é o bicho, o outro acha que ele é o bicho, então fica o bicho do bicho. Muito bem. Mas até então, a Maggie não tinha dado o seu regujito. A Maggie, ela corria todos os dias de manhã, o que era proibido a prática de exercícios ao longo lá da estadia, talvez por uma questão digestiva, né? Ou uma questão de se reservar somente à prática de purificação. Mas com o passar do tempo, ele descobre que a Maggie demorou mais de um dia e aí ela passa mal, ele vai vê-la e aí ele se depara com a mesma criaturinha. Quer dizer, os mesmos feições, né? São criaturas parecidas de cores diferentes. Uma é mais rosinha, a outra é mais marronzinha, mas elas ainda trazem as características de cada um. Então a característica da Maggie está implícita dentro daquele ser. Então é um ser diferente. Nota-se um ser um pouquinho mais complicado de se lidar do que do Paul. O Paul é mais amável. O da Maggie não. O da Maggie é um pouco mais agressivo. Aí eles ficam meio ressabiados, né? O que será que está acontecendo então com todo mundo? Aí eles vão ver o outro casal que estão morando num bangalão junto, num bangalãozinho junto, já que eles são casados, né? Ou namorados, o que for. E eles descobrem que o menino, né? Tinha gostado tanto da beberagem que tomou o dele e o dela. Então a namorada dele ficou sem e ela acabou falecendo. Ele fica completamente maluco, né? E vomita o ser dele, mas ele ainda fica com as bebidas da namorada. Então ele fica ali, né? Metza-metza. Vai saber o que vai sair naquilo. Se não sai por cima, sai por baixo. Aí a confusão fica armada, corre-corre. Aquelas criaturas e tudo mais. Mas no dia que termina a purificação, cada um pega a sua criaturinha e aí vem o dono do que seria o evento de purificação, que era um rapaz que era o espelho do povo. Teoricamente era a mesma coisa. Era um cara que tinha seus problemas, era um cara que sofria por depressão, por tristeza e tudo mais e cria esses métodos de purificação. Só que, na etapa final, as pessoas têm que matar o ser, a criaturinha que saiu de dentro deles. aparentemente, a Lily, que seria a Angelica Houston, matou o dela, o outro matou o dele, que seria o dono do lugar, mas o Paul e a Maggie se negam a matar. Então, eles fogem com esses seres, pegando o carro e vão para o dentro do mato. Só que esses seres, eles acabam, um gostando do outro, criam uma afinidade, curiosamente, como o Paul e a Maggie criam, e eles se fundem num ser gigantesco e grotesco que começa a ficar agressivo e querer devorar o Paul e a Maggie. Aí acontece um acidente de carro, esse ser é jogado para fora e aí a Maggie surta e vai para cima para matar a pedrada este ser, que já é uma união do ser do Paul com o da Maggie. E aí, eles acabam matando esse ser. É um filme muito interessante para a gente entender sobre diversas óticas. Mas vamos lá. Todos nós temos os nossos demônios internos, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos o nosso demônio, seja uma raiva, um ódio, um ego, um orgulho, uma vaidade que nos consome, uma vaidade que reflete os nossos desejos, os nossos impulsos. Essa vaidade, a gente consegue trabalhar? Não. Por que não, tio Spook? Porque nós não sabemos como enfrentá-la. É o que eu sempre falo, eu acho uma coisa muito legal sobre a diferença do monge que fica dentro de um templo budista, do monge que sai e vive fora dentro da sua realidade. Ou seja, no nosso mundo real, o mundo da matéria. Quando nós temos um monge que está enclausurado dentro de um templo budista, ele é submetido a trabalhos dentro do monastério, varrer o chão, lavar, passar, cozinhar, plantar. Ok? São técnicas de sobrevivência. Mas isso gera raiva? Gera ego? Gera orgulho? Não. Quais são os elementos que geram todas essas sensações? Quando você está envolto a muitas e muitas pessoas diferentes, muitas e muitas pessoas que querem coisas suas, chamam sua atenção, te envolvem de alguma maneira. Quando você está no templo, todos eles são iguais. Cabelo cortado, raspado, muitas vezes, os mesmos trajes, tudo numa economidade. Mas quando a gente sai e se depara com coisas diferentes, informações diferentes, situações diferentes na nossa vida, a situação muda. Nós nos deparamos com uma raiva no trânsito, pegando o carro. Nós nos deparamos com a questão do eu quero, quando você vê um objeto físico, um objeto material que te apetece, seja um telefone celular, uma tecnologia que você queira ou precise, seja uma televisão que você gosta de assistir o seu futebol de domingo, seja um computador que você olha e fala cara, eu consigo fazer muita coisa legal, eu preciso desse computador. Os seus olhos crescem para cima dessa matéria e você quer. Ou, muito também é ligado ao seu orgulho, ao seu ego. Eu sou, eu tenho, eu quero, é meu. Tudo isso está relacionado à informação que nós temos hoje. E é complicado porque quando a gente joga isso para dentro do filme, a gente vê pessoas que sofrem constantemente bombardeadas por todas essas informações e que quando vão passar por um ritual de purificação, ou seja, elas já vão com todos esses demônios já internos pré-determinados porque o Paul ele se considera um perdedor, o Paul se considera um azarão, o Paul se considera realmente alguém que não tem mais perspectiva de um futuro, ele já vai com tudo pronto para colocar para fora, porque ele já sabe o que está dentro dele, porque as pessoas bombardearam ele de todas essas informações. Então, eu sempre parti do princípio de que quando nós estamos dentro desse universo, desse turbilhão de energias, de informações, é em meio a isso que a gente consegue realmente ver o que está sobre nós. Nós ficamos com raiva, ódio, com ignorância, com orgulho, com apego, com avareza, diariamente, mas nós nunca paramos para pensar dizendo, cara, eu gritei com uma pessoa hoje, cara, eu ofendi uma pessoa hoje, ou eu fui ofendido por uma pessoa hoje, e essa ofensa eu devolvi. Então, tudo isso acontece, tudo isso são nossos demônios. Quando esses demônios eles aparecem, a gente consegue pegá-los e falar, eu achei um pico de raiva que eu não estava achando, que foi gerado por um fenômeno externo, e que graças a Deus isso aconteceu para que eu possa expurgá-lo. Quanto mais você vai retirando essas energias de dentro de você, mais você vai esvaziando o pote da raiva, ou o pote da ignorância, do apego, mais você vai identificando os seus problemas. Isso acho que ninguém nunca parou para perceber, acho que nunca parou para entender a realidade. O melhor fator de ignição é tudo aquilo que as pessoas jogam contra você para que você consiga colocar para fora, exteriorizar de uma maneira bem forte e segurar e falar isso daqui eu vou jogar fora. quando nós temos tudo isso adormecido, ele está adormecido, ele não sai, ele não é expurgado, ele não é retirado de uma maneira real, ele simplesmente adormece, simplesmente está guardado. Talvez um dia você use. Eu acho que é mais fácil você olhar para aquela caixa e falar ok, aqui eu tenho uma raiva e quando você abrir não tem mais nada no que você falar aqui eu tenho uma arma letal e se um dia eu abrir a raiva que eu vou exteriorizar para o mundo é tão forte que eu tenho até vergonha de mostrar quem eu realmente sou. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de interpretar esses critérios dos nossos demônios internos porque eles existem a todos. A questão é como você trabalha isso, como você consegue capturar esses demônios internos e jogar isso para fora de uma maneira que não afete ninguém eliminando e expurgando completamente de você para que você não tenha mais a referência dessas energias. Ok. Então, quando o Paul ele toma essas bebidas ele tem o intuito de expurgar e quando ele expurga ele cria essa forma que é um bichinho que é exatamente o monstrinho que ele é. É o monstrinho dele. Cada um tem o seu monstro e é engraçado porque esses monstros se você não os elimina ele mata você e é o que acontece no filme com um outro rapaz que estava lá que assessora eles quando todo mundo chega e tudo mais essa criatura é uma espécie de um polvo gigante que o come o devora por quê? Porque ele não sabia como matá-lo a criatura cresceu de uma magnitude tão forte que ele já não tinha mais força para enfrentá-lo e aí ele acaba cedendo a força dessa criatura ao invés de fugir não ele foi consumido por ela e é o que acontece com a maioria das pessoas do planeta Terra nós somos consumidos por aquilo que realmente nós tememos por nós mesmos nós somos consumidos pela nossa avareza pela nossa ignorância pela nossa raiva pelo nosso orgulho pelo nosso ego por tudo aquilo por tudo aquilo que é capaz de gerar o mal ou mostrar o mal que nós somos é isso que acontece quando Paul se nega a matar o bicho é porque ele cria uma afinidade com o que ele é é como se fosse um espelho mesmo a criatura sendo deformada mesmo a criatura sendo feia aos olhos de quem não a conhece ela era bonita aos olhos de Paul porque o Paul ele cria um amor por aquilo que é mais temeroso dentro dele ele simplesmente vê aquilo com os olhos de ingênuo uma ingenuidade dizendo isso daqui sou eu eu vou respeitá-lo e vou amá-lo porque isso faz parte de mim são os meus demônios internos são os meus medos exteriorizados dessa vez em forma de uma criatura só que obviamente a criatura tenta devorá-lo a criatura uma hora ela se coloca contra Paul e vai pra cima e tenta realmente lhe fazer o mal se a Maggie não tivesse matado a criatura e depois ele também indo pra cima da criatura provavelmente ambos teriam morrido e no final dessa história claramente Maggie e Paul eles se dão o direito de se conhecer melhor e aí segue pra um outro filme mas isso é impressionante isso acontece em muitas práticas isso se reflete dentro do budismo existem técnicas do budismo que são técnicas de purificação onde exatamente a gente coloca todas essas sensações emoções e pensamentos ruins pra fora os budismos que eu conheço o Mahayana o Vajrayana o Theravada eles ensinam cada um deles técnicas diversificadas e todas elas são extremamente válidas extremamente fortes pra que a gente passe por um processo de purificação pra que a gente passe por um processo da redução pelo menos de toda essa agressividade toda essa ignorância que nos acompanha outras técnicas também são utilizadas dentro do cristianismo barra catolicismo você consegue também fazer isso pela filocailia ou pela prática da leitura dos salmos e do entendimento dos salmos como uma prática diária um mecanismo de purificação são as meditações que existem por meio do Pai Nosso por meio das orações católicas e isso ajuda bastante a nos concentrarmos a reduzirmos a distração a ignorância reduzirmos vamos dizer assim uma fuga pra outros universos o universo da matéria o universo dos medos dos traumas da depressão porque você exerce a partir de então uma prática de concentração no exercício da sua oração da sua fé da prática de um exercício que seria um ato de fé isso é muito interessante as pessoas podem fazer só que a purificação ela depende de cada ser humano pode levar um ano dois anos dez anos só que o final vale muito a pena porque no final vocês vão ver quem realmente vocês são no final de uma prática constante de oratória ou seja você toda hora ali fazer sua oratória sua devoção sua prática diária de meditação no final vocês vão ver o que vai sair de dentro de vocês vocês vão expurgar algo real de dentro de vocês e que não vai querer sair eu fiz isso durante um ano da minha vida eu me tranquei e fiquei orando durante cinco vezes ao dia sem parar e ao final você se depara realmente com o que está dentro de você constantemente hoje pertencendo ao budismo eu pratico técnicas que eu aprendi tanto com os monges que eu conheci das Filipinas quanto os monges do Tibete que nos auxiliam constantemente no processo de purificação para a limpeza completa seja da nossa mente a limpeza completa do nosso corpo físico por meio de alimentações corretas exercícios físicos pela prática das emoções controle melhor sobre as suas emoções controle melhor sobre tudo aquilo que está sendo bombardeado o seu corpo quem é você sendo bombardeado constantemente de informações que podem ser prejudiciais a tudo aquilo que lhe compõe então prestem atenção nesse filme porque ele é uma prática real e muito honrada em muitas práticas meditativas religiões crenças vale muito a pena assistir esse filme tá bom? mas é isso quero agradecer a todos vocês muito obrigado por me aguentarem durante 25 minutinhos falando fica o convite assistam esse filme porque eu tenho certeza que sobre essa ótica que eu falei vocês vão começar a perceber uma coisa diferente dentro desse enredo ok? bom recadinhos finais para aqueles que querem aí sim passar por um processo da retirada de energias ruins da casa de vocês ou mesmo um processo para tratamentos para problemas físicos mentais emocionais espirituais ou o que for devem encaminhar somente o e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com este é o único endereço de e-mail que nós estamos atendendo ok? para aqueles que querem ajudar o canal nós temos o programa seja membro que é clicando aqui embaixo você adere esse programa custa 8 reais por mês é nada ok? para vocês eu tenho certeza que não é nada mas para a gente ajuda e muito nós também temos o sistema de doação pelo Paypal e a nossa lojinha casasassobradas.com.br tudo aqui embaixo na descrição do vídeo é só abrir e vocês vão ter todas as informações que vocês precisam vejo vocês então nos próximos vídeos e aí sim bons sustos a todos nós e aí Legenda Adriana Zanotto